Me ama, e nessa loucura, dizer que não me ama, com as suas aparências, desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso encanar meu coração, eu sei que eu te amo E nessa loucura, dizer que tá te querendo, vou negando as aparências, eu não vou negar que eu sou louco por você, tô mais louco pra te ver, eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mesmo, meu pedacinho do céu, eu não vou negar Você é minha doce amor, minha alegria, meu contor de paz, minha fantasia, eu preciso pra sobreviver Vitão e seus teclados Eu sou seu apaixonado de alma transparente Eu sou seu apaixonado de alma transparente Meu corpo me faz, me consacrente, me causo desligado pra sobreviver Eu amo Veste comigo, a cabeça Eita, botou a boca, vai Você canta não, vai, vai, vai Não sei não, vai Não sei, pô Você é o cantor daqui Esquecer de mim Para de beber, porra Você canta, você bebe Vai esquecer da vida A vida é feita pra você É o amor É o amor É o amor Que vem como um tiro certo no meu coração É o amor Pode dar minha paixão Faz eu esquecer que a vida Sem você Eu quero mandar um abraço Eu quero aqui mandar um abraço Para Vito Para o amigo Vito Tudo especial Olha um amigo aqui Vito, pô Vira aí Vira pra você Vira pra você, sim Ó, brother Amigo todo Eu também tava desfilma Eu também tava desfilma Meu nome é Silvano Salles Silvano Salles Silvano Salles aqui É nada Vira pra Vito Vira pra Vito Que é Pabllo Pabllo Meu, Jacinto Cabeção Silvano Salles Ó, esse aqui Não me fez Mas isso aqui é bonito Ó, é Vito Jacinto Qual seu nome? Jacinto Cabeção Se apresente aí Se apresente aí Eu sou Silvano Salles Silvano Salles O cantor paixão O vinocutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Desce uma grade aí Fala aí no mar Sem viver sem ela Que tem um cara que Completamente Cheio de desejo Diz pra ela Locutor Só que Ó Um beijo Meu locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Não sei o que fazer Fazer o que fazer Me bater aqui Quem que bater aqui Mandei um grande amor, não sei o que fazer Silmarone, canta aí Manda um recado e um beijo nele Sei que ela não perde um programa seu Mas não tem jeito dela me explicar Agora eu tô triste É eu e a banda que agora é a banda Chega, filma essa porra Silvano, Silvano Salles Diz quem eu sou Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor Que é que todo mundo tá saindo Começa o seu microfone Você é malvado, você bota no YouTube Que YouTube é, rapaz? O que é YouTube? O que é YouTube? Tá aprendendo você a cantar 24 horas 24 horas Pensando em você 24 horas Que lindo te ver Silmarone 24 horas Por dia Acabou, 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 acabou Manda um agradecimento aí, Silmarone Eu quero agradecer Primeiramente Ao meu patrão Joel Açougue Almeida Também quero Agradecer Nem farinha 9.1 FM Tomei o meu patrão aqui Faz favor, amigo Fala assim, velho Fala, patrão Fala, por favor Vamos, 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 vamos Vamos aí, velho Tomei aqui, ó Aqui, ó Aqui, velho Sabe? É massa Sabe? Então Aquela assim Pra Finalizar com chave de ouro Aquela Aquela que marcou tantos corações Então Vamos jogar isso aqui Joga? Pode jogar aí Você é um miserável É massa Eu Liguei Tava fora de mim Mas nunca te esqueci Mas nunca vou deixar você Se eu te amo 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 Onde você anda nessa hora É Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora amor, amor, meu amor, eu amo só você, onde você anda nessa hora, eu juro que pago pra saber, meu Deus, eu mandei meu amor embora, amor, amor, meu amor, eu amo só você, amor, 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 meu amor, eu amo só você.